Donald Trump, o primeiro presidente dos Estados Unidos julgado e condenado num processo criminal, falsificou registros comerciais para suprimir informações potencialmente prejudiciais à sua candidatura à eleição presidencial de 2016, que ganhou. Depois de ouvir o verdito, o candidato presidencial republicano de novembro deixou o tribunal dizendo que os eleitores decidirão o seu destino no dia da eleição. Isto foi um julgamento fraudulento e vergonhoso. O verdadeiro veredito será dado pelo povo a 5 de novembro. Mas esses eleitores podem não incluir o próprio Trump, diz Barbara Perry, professora da Universidade de Virginia. Seria o caso de que se ele mantivesse a sua residência na Flórida, um estado onde os criminosos condenados não podem votar, ele literalmente não teria permissão para votar nele mesmo. A campanha de reeleição do presidente Joe Biden divulgou um comunicado em que se pode ler Hoje, em Nova Iorque, vimos que ninguém está acima da lei. O ex-procurador federal e professor da Faculdade de Direito de Nova Iorque, Steve Cohen, não ficou surpreso com o veredito. A realidade jurídica é que ou você acredita no sistema de juros ou não. E acontece que eu acredito no sistema de juros. O caso foi julgado. Foi tratado com cuidado. Às vezes quase meticulosamente. Isso não significa que não haverá motivos para recurso. Sempre há assuntos que exigem recurso. Isso não significa que não haverá surpresas por vir. 22 testemunhas foram chamadas. Um julgamento de seis semanas, incluindo um editor de um tabloide que descreveu a forma como não publicava as histórias que ridicavam Donald Trump. A antiga atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, que disse ter sido paga para manter silêncio sobre encontros sexuais com Trump, que ele nega, e o ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, que disse ter feito esses pagamentos a Daniels em nome do antigo presidente. O procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, disse que o júri tomou a sua decisão com base nas evidências e na lei. E embora este réu possa ser diferente de qualquer outro na história americana, chegámos a este julgamento e, finalmente, hoje a este veredito, da mesma maneira que qualquer outro caso que chega ao tribunal, seguindo os fatos e a lei e, sem medo ou favor de alguém. A leitura da sentença de Donald Trump está marcada para 11 de julho, dias antes de o Partido Republicano formalizar, na Convenção, a sua candidatura à Presidência da República.